Salve galera, Douglas Bullet Nare com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui, tá? No terceiro andar do bunker Eu vou mostrar aí como eliminar aí o chefe, tá? O boss do terceiro andar aí Super fácil, tá? Eu já ativei o bug aqui do terceiro andar Pode ver que não tem nenhum zumbi Se você não sabe ainda como fazer este bug Vai tá passando um card aí do lado direito do vídeo, tá? Só clicar na descrição e no comentário fixado aí do vídeo também vai estar, tá galera? Show de bola, os únicos zumbis que você vai precisar matar são esses aí Os cuspidores, né? Esse ser aí, sei lá, mano Mó zoado esse zumbi chato, tá? Mas de restante é tranquilo, tá galera? O caminho todo liberado, todo liberado, tá? Mano, muito da hora esse bug aqui, tá? Aí eu vou trazer como eliminar aí o chefe, tá? Do terceiro andar, o mais difícil mesmo que eu achei foi o do quarto, tá? Eu já passei ele, já tô com o vídeo gravado aqui Eu só vou editar ele, tá? E eu acredito que hoje mesmo eu já publiquei ele Tem um bug também da vara de pesca Eu vou trazer depois aí desses vídeos do bunker, tá? Vamos eliminar mais um aqui, ó Opa, ele já tá saindo ali E vamos eliminar ele rapidamente, tá? Pode ver que as minhas armas, mano Eu tô usando M16, tá? M16 eu acredito que a das armas assim ela seja fraca, tá ligado? Ainda mais as modificações que eu tenho Que não são tão boas E a gente já chegou aqui no chefe, tá, galera? Sem segredo Vou encher energia aqui E vamos lá Partiu Mostrar aí como que faz pra eliminar ele, tá? Opa, a conexão caiu aqui Pera aí Deixa eu fazer um esqueminha Show de bola, tá? Aí, acabou me pegando ali, tá? Mas não tem problema Ele tá longe, sozinho, tá? Esses quatro pilares aqui Ele é que nem aquele chefe lá da segunda temporada O gritão, tá? Ele solta esse grito e te paralisa Só você ficar atrás Desses pilares aqui, tá, galera? Que aí ele não te acerta Acabou me acertando de novo Mas não tem problema, tá? Eu vou correr pra cá Mano, esses zumbis mortineiros aqui Eu acho que é o... Mano, eles é pior do que o próprio chefe, tá? E os outros zumbis que vão vir também São super de boa, tá? Mano, esse mortineiro aí Eu acho que é o pior zumbi que existe, cara Mano, ele... Ele é aqueles cuspidores, tá? Mas esse mortineiro eu tô com... Sei lá, velho Tirando os tóxicos, né? Quando você vai... Oxe, me pegou aqui de novo Quando você vai farmar lá na Floresta de Carvalho, né? Que tem um monte de zumbi tóxico Esse mortineiro aqui É muito chato, tá? Ó lá, ele coloca o escudo na frente Mas é ter paciência, tá, galera? Não fica... Ó, não atira no boss Elimine primeiro esses mortineiros aqui, tá, galera? Porque se você for atirando no boss Vai vir os outros zumbis, tá? Vai vir o... Aí vai ficar muito difícil, tá? Que são três... Acho que são três portinhas que abrem, tá? A primeira vem os zumbis mortineiros Depois vem... Opa! Depois vem o tóxico, se eu não me engano, tá? E por último... E vem o tó... O cuspidor lá também, né? O... Mas ele é super fácil E por último vem lá o assassino, tá, galera? Mas é super tranquilo Pode ver, ó Eu... Só você ficar escondido aqui atrás dos pilares, tá? Ele não te acerta E vamos eliminar aí o último zumbi mortineiro, tá? Mano, nossa Falta até um pouquinho, mano Opa! Fiquei preso ali Ó lá Tá com escudo na cara Mas a radiação começou a me pegar agora, galera Esse que é o bom, tá? De você estar fazendo esse bug Agora imagina sem esse bug, galera Você ter que demorar esse tempo todo aí, ó Por conta do chefe, tá? E a radiação pegando solto, tá? Ó lá, com menos... Já era eliminado Agora a gente pode estar atirando no chefe Pra liberar mais uma portinha, tá? Ó lá Vou colocar... Minha radiação já tá... Mano, já tô com 108 na energia Ó, já liberou a portinha ali Vai vir o... O carinha lá do... Do gás tóxico, tá? Você se esconde aqui Espera ele E... Acaba com ele tranquilamente Não precisa da máscara, tá? Se você quiser vir, você vem, tá? Mas... É... Super tranquilo, tá? É só você ficar escondido aqui Esperar ele vir E mete bala, tá? Vamos acabar com ele logo, ó Eliminado, tá? Vamos ficar aqui Ele... Não gritou? Gritou Tranquilo, vamos pra lá agora É só seguir esses passos aqui, tá, galera? Não sei... Não entrar em desespero, tá? Caiu de novo a internet, velho Nossa, mano Eu não sei que fita é essa daqui, não, mano Tá bom, mas vamos lá, tá? É... Ainda bem que eu tenho esse esqueminha De... Opa, me pegou de novo De minimizar o jogo, tá? Porque se você clicar ali Em reiniciar, mano Aí vai voltar tudo de novo Acho que é isso que o jogo tá... Tá querendo, tá? Que eu volte tudo de novo Mas eu sou esperto, tá? Agora vai vir o... O cuspidor ali O vomitador tóxico, tá? Esse aqui é tranquilo, tá? Ele é tranquilo mesmo Ó lá, quase me pegou Você me pega ali Assim, um problema, tá? Tome cuidado com isso Porque se ele acerta ali E paralisa E o outro solta o... O cusp... O cusp ácido Aí já era, meu amigo Aí já era Cuidado com esse daqui também Porque ele vai te acertar E você fica sangrando E ó, ele tira 20 20 de energia O sangramento, tá? Então você tem que tomar cuidado aqui E eliminar ele rapidamente, ó Ó, quase eu vou dessa pra melhor Ele vai arrancando 20, ó Ó lá, 20, tá vendo? Eu já coloquei ali pra encher E agora é só eliminar o chefe, tá? Sem nenhum segredo Prontinho Eliminado De boa, galera De boa mesmo, tá? É... Só você seguir esse procedimento ali Que vai ser sucesso Agora eu vou ativar a caixa aqui E vamos lá ver o que a gente conseguiu, tá, galera? Mano, tranquilo Tranquilo mesmo, tá? Ó, já liberou o quarto andar Mas vamos lá ver o que a gente conseguiu aí Nessa caixa Beleza, galera Chegamos aqui, tá? É... Vamos ver o que veio aí Na caixa do terceiro andar Então esses foram os itens, ó Peça do ATV Veio um comprimido ali Show de bola, tá, galera? Então espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês no próximo vídeo Falou! Ativado no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.